Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Ah, e a partida já começou, hein? A metida de bola. Olha lá, ela está indo para o meio da área. Ele mandou a bola para frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. É, dá para passar diante. Lucas. Jogou a bola lá para frente. Marlon. Elton. Mandou a bola ali pela esquerda. Abriu o jogo pela esquerda. Mandou ali para o meio da confusão. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Nino Paraíba. Jogou na frente para ver o que dá. Rodrigo Lindoso. Ô. E aí. Modelé.